São Francisco de Assis, batizado com o nome de Pietro de Bernadone Assis em 1181 ou 1182, foi um frade católico nascido na atual Itália. Depois de uma juventude riquieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa, de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecido como franciscanos, que renovaram o catolicismo do seu tempo, com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos do seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros e com sua crença de que o evangelho devia ser seguido à risca. Imitando-se a vida de Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas dos seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original também quando afirmou a bondade e a maravilha da criação, no tempo em que o mundo era visto como essencialmente mal, e que devem ser mais explorados as conexões desses aspectos. O seu misticismo pessoal, sua vida reconstruída a partir de biografia e escritos, pouco após a sua morte, mas segundo alguns estudiosos, essas fontes primitivas ainda estão à espera de edições críticas mais profundas e completas, pois apresentam contradições factuais e tendem a fazer uma apologia do seu caráter em obras. Assim deve ser analisada sob uma ótica mais científica e mais isenta de apreciações emocionais do que ocorreram até agora, a fim de que sua verdadeira estatura como figura histórica social e não apenas religiosa se esclareça. De qualquer forma, sua posição como um dos grandes santos da cristandade se firmou enquanto ele ainda era vivo e permanece inabalada. São Francisco de Assis também era amante da cruz. Ele foi um dos primeiros santos a receber o estigma de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele olhava para a cruz e orava dizendo que o amor não era amado. que São Francisco de Assis, modelo de amor a Cristo crucificado, nos ensine a todos os dias buscar e amar a Deus e ao próximo com todo o nosso coração. Quando se dedicou aos mais pobres dos pobres e quando amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos. alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade da sua época, foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia da Renascença. Dante disse que ele foi uma luz que brilhou sobre o mundo e para muitos ele foi a maior figura do cristianismo desde Jesus, mas a despeito do enorme prestígio de que ele desfruta até os dias de hoje, nos círculos cristãos, que fez sua vida e mensagens serem voltas em copiosa fé e a darem origem a inumeráveis representações na arte. A pesquisa acadêmica moderna sugere que ainda há muito por elucidar quanto aos aspectos políticos de sua atuação.